Saudações pessoal, boa tarde, estamos aqui na estradinha que vai para Campos de Jordão Só que não é a Floriano Peixoto, é aquela interna SP50 Não sei se depois que passa a Monteiro Lobato continua chamando SP50 Mas estamos aqui, deve estar uns 10km de Campos Carro no acostamento, isso é um perigo Quer dizer, no acostamento não, é metá no acostamento e uma parte na pista Sujou o pneu com um vulgo esterco Porém Amém. 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 Chubando a gente dá uma maneirada. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Valeu galera.